Padaria é mania de brasileiro. E é uma delícia. Por isso mesmo, não pode ficar de fora da sua dieta. A ideia é só equilibrar. Por exemplo, pãozinho na chapa. Todo mundo morre de medo por ser pão branco, muito carboidrato. Mas é só pedir pra tirar o miolo, porque aí você equilibra um pouco mais o carboidrato, diminui a quantidade. E pedir uma margarina light pra diminuir assim as calorias. E pedir aí pro atendente maneirar na quantidade. Outra coisa, o café com leite. Pede pro atendente te servir com leite desnatado. Com isso você também diminui a quantidade de gorduras do cardápio. Pra finalizar, a opção é escolher uma fruta. Sempre tem aí na cesta de fruta da padaria, laranja, abacaxi, mamão, que você pode pedir tanto uma fatia ou então consumir na forma do famoso suco de laranja. Com isso você equilibra o teu cardápio. Com pouco tempo você faz um café da manhã equilibrado. Um pãozinho com manteiga, né? Um cafezinho com leite. Eu tomo um suco e um pão de queijo. Deve ser comum você ver as pessoas comendo um pão de queijo com um cafezinho preto. Pode até matar a fome, porém ele é pouco nutritivo. E logo, logo você vai acabar sentindo fome. Ao passo que se você fizer um café da manhã mais equilibrado, com mais itens diversificados, você vai sentir menos fome ao longo do dia.